É a minha primeira vez Exatamente E eu não jogo nenhum jogo PVP, por exemplo, que pega mais prática também, né? Eu nunca jogo nada PVP Embora desafiaram pra jogar League of Legends, mas eu vou jogar com coach Porra, moleque, sai Ei, isso não valeu Pula, fora Que isso? Ei Não Pula Oh, bafão Bom, por enquanto, para Eu fico puto quando eu começo a rolar pra um lado e ele vai virando pro mesmo lado Fico muito revoltado quando ele faz isso Gente, eu tô rolando pra esse lado, por favor, respeita Eu acho que dessa vez eu tô muito bem Nem recuperou a vida toda Rola, bola Não rola pro mesmo lado que eu, idiota Ah, moleque Vá Pro inferno que te carregue Eu não vou ganhar nada Eu quero uma espada, um escudo, um anel, um bônus, um pau de pipoca Me dá alguma coisa Ah, eu ganho uma escama de titanita Valeu Olha a minha vida Olha a minha vida